Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. A Rússia anunciou que encontrou as duas caixas pretas do avião de transporte militar abatido na quarta-feira em Belgorod e matou as 74 pessoas que estavam a bordo. O país abriu ainda uma investigação ao que considerou um ato bárbaro de terrorismo. O Comitê de Investigação Russo informou que detetives criminalistas e especialistas trabalham no local e reforçou que a aeronave foi atingida por um míssil disparado do território ucraniano. Uma investigação criminal também foi aberta pela Ucrânia, que confirmou que uma troca de prisioneiros aconteceria na quarta-feira, na fronteira entre os dois países. O Ministério da Defesa Russo disse que o avião transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos, seis tripulantes e três soldados russos. Na Argentina, o presidente Javier Milley enfrentou a primeira grande greve geral do governo, apenas 45 dias após a sua posse. A manifestação é contra o rígido ajuste fiscal e o gigantesco plano de reformas de leis em vigor há décadas. Os manifestantes se reuniram desde cedo com faixas que carregavam frases como O país não está à venda para participar da manifestação principal em frente ao Congresso. O protesto rejeita as alterações por decreto do regime trabalhistas promovidas por Milley, que limitam o direito à greve e afetam o funcionamento dos sindicatos. A greve geral foi convocada pela maior central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho, de orientação peronista com o apoio da segunda maior, a Confederação dos Trabalhadores Argentinos. É a primeira manifestação nacional contra o governo e as drásticas medidas para conter a inflação anual de 211%, um recorde em 30 anos. O megadecreto tem 366 artigos introduzindo várias mudanças na antiga e consolidada legislação trabalhista argentina, em especial sobre o direito à greve. O Reino Unido e os Estados Unidos anunciaram a adoção de novas sanções contra cinco pessoas e uma entidade-chave no financiamento do Hamas e de sua aliada, a Jirá Islâmica Palestina. As sanções coordenadas entre os dois países enviam uma mensagem clara ao Hamas. O Reino Unido e seus parceiros estão decididos a garantir que quem financia atividades terroristas não tenham onde se esconder, declarou o chefe da diplomacia britânica, David Cameron, citado em um comunicado à imprensa. Entre as pessoas às quais essa medida é direcionada está Zuhair Shamlak, financiador emblemático do Hamas desde 2019, que ajudou o movimento islamista palestino a utilizar criptomoedas. Shamlak utilizou moedas digitais e sistemas informais de transferência de dinheiro para enviar grandes quantias ao Hamas a partir do Irã antes dos trágicos ataques de 7 de outubro em Israel, disse o Ministério das Relações Exteriores britânico. O governo do Reino Unido indica em seu comunicado que as novas sanções contra essas pessoas ou entidades se traduzirão em um congelamento de ativos, proibições de viagens e embargos de armas. Essa é a terceira rodada de sanções impostas pelos dois países desde o ataque lançado pelo Hamas em 7 de outubro. A União Europeia e os Estados Unidos consideram o Hamas uma organização terrorista. O Tribunal Internacional de Justiça ordenou que Israel tome todas as medidas ao seu alcance para evitar atos de genocídio na faixa de Gaza. O pedido foi feito após o caso apresentado pela África do Sul. A região trava uma guerra contra o movimento palestino Hamas desde outubro. A corte nota que a operação militar conduzida por Israel após o ataque de 7 de outubro resultou em um alto número de mortos e feridos, assim como a destruição em massa de casas, deslocamento forçado da maioria da população e extensivos danos à infraestrutura civil. O Hamas considerou como importante a decisão da corte e afirmou que contribui para controlar Israel, isolar o país e expor o exército pelo que considera ser crimes cometidos na região. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o caso apresentado pela África do Sul como escandaloso. Em um vídeo, o premier afirmou que a acusação levantada contra Israel é falsa e deveria ser rejeitada por pessoas em todo o mundo. Na guerra contra o narcotráfico, Equador e Estados Unidos chegaram a um acordo de cooperação. O diálogo foi favorável também para ampliar o acesso a mercados e aumentar os investimentos para gerar mais empregos no país sul-americano. A reunião contou com a presença do assessor especial da presidência dos Estados Unidos para as Américas, Christopher Dodd, da comandante do Comando Sul, Laura Richardson, e do subsecretário adjunto do Escritório de Assuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg. De acordo com a presidência do Equador, as duas partes concordaram em incrementar a cooperação em segurança e defesa, além de trabalhar para alcançar uma migração ordenada, segura e regular. Expressamos às autoridades americanas que, para o Equador, é uma prioridade a ampliação do acesso a mercados para os nossos bens e serviços, assim como a atração de investimentos e financiamentos. O Equador enfrenta há duas semanas uma investida de grupos criminosos ligados a cartéis mexicanos e colombianos após a fuga de Adolfo Macias, chefe da gangue Los Choneiros da prisão. A violência escalou principalmente depois que um grupo tomou com armas um canal de televisão durante uma transmissão ao vivo. O presidente Daniel Noboa declarou um conflito armado interno e ordenou uma luta sem trégua contra os grupos traficantes, qualificados por ele como terroristas. E nós voltamos a falar sobre as eleições, mas dessa vez da vitória de Donald Trump nas primárias do Partido Republicano no estado de New Hampshire. O ex-presidente Donald Trump derrotou a outra única concorrente, Nicky Halley, ex-embaixadora norte-americana na ONU. No momento, Trump está com pouco mais de 54% dos votos e 11 delegados, contra 43% da concorrente, que possui oito delegados. Em um discurso para seus apoiadores, Halley parabenizou Trump e disse que vai continuar na corrida, pois a disputa presidencial está longe do fim. Já Donald Trump abriu seu discurso de vitória zombando de Halley e também chamou sua concorrente de impostora. Os eleitores de New Hampshire são considerados independentes e moderados e, por isso, os analistas da política dos Estados Unidos diziam que essa etapa das primárias é uma das melhores chances de Halley. A vitória de Trump foi impulsionada pela votação nas pequenas cidades do estado, onde mora a maioria dos eleitores que participaram das primárias. Segundo estimativas, a maioria dos eleitores republicanos no estado não tem diploma universitário. Entre esses, cerca de dois terços votaram em Trump. Sendo assim, ele conquistou cerca de sete em cada dez eleitores republicanos, que se identificam como conservadores. Trump foi apoiado por eleitores do Partido Republicano, que dizem que, para eles, os problemas mais importantes são a imigração ou a economia. Antes da votação em New Hampshire, Trump já havia vencido a primeira primária. Depois dessa votação, dois outros pré-candidatos deixaram a corrida. Essa é a primeira vez que um pré-candidato do Partido Republicano vence as duas etapas iniciais da corrida pela nomeação do partido. E ainda nos Estados Unidos, a economia do país cresceu mais do que o esperado nos últimos meses de 2023, impulsionada pelo consumo. O produto interno bruto ficou em 2,5% acima dos 2,1% de 2022. O PIB é a soma de tudo o que é produzido na economia. Com a campanha eleitoral em curso e o presidente Joe Biden em busca da reeleição, a maior economia do mundo teve um crescimento no último trimestre, de 3,3% na projeção anual. O desempenho do PIB foi apoiado por um forte mercado de trabalho e pelos gastos dos consumidores. Os salários subiram e, desde a metade de 2023, os reajustes foram superiores aos aumentos de preços. Sendo assim, o consumo, principal motor do crescimento dos Estados Unidos, se manteve sólido, apesar do impacto da inflação no poder de compra. A Alaska Airlines estimou um prejuízo equivalente a mais de R$ 730 milhões, com a suspensão de alguns voos das aeronaves, enquanto aguarda a liberação dos Boeing 737 MAX 9. De acordo com um documento publicado nesta quinta-feira no site da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o grupo prevê um retorno progressivo das frotas às linhas habituais a partir de sexta-feira até o início de fevereiro. Depois de um incidente com uma porta cega que se soltou de uma dessas aeronaves no início de janeiro, os reguladores de aviação nos Estados Unidos anunciaram que estabeleceram um programa detalhado de manutenção e inspeção para permitir que esses aviões retornem aos céus. Pouco depois da divulgação dos protocolos de inspeção do 737 MAX 9, a United Airlines afirmou que esperava o retorno dos aviões parados a partir de domingo. O anúncio dos reguladores é um passo importante depois que a agência imobilizou 171 aeronaves em decorrência do incidente de 5 de janeiro no avião da Alaska Airlines. Ninguém ficou ferido no incidente, mas inspetores de segurança afirmaram que poderia ter sido uma catástrofe. E olha só essa notícia. Um lago congelado às margens de um resort nos Alpes franceses se transformaram em um laboratório a céu aberto para testar um modelo de habitat espacial projetado pela startup francesa Spartan Space. O projeto foi desenvolvido como parte do programa CNES Tech the Moon e teve apoio da Agência Espacial Europeia. É uma simulação de uma missão à Lua que decidimos realizar aqui em Tinhe, nos Alpes. E por que Tinhe? Há uma série de fatores interessantes. Primeiro, em termos de geologia, estamos em uma espécie de cratera, o que é bastante interessante. Também procuramos um ambiente que fosse um pouco extremo em termos de temperatura, como neve e frio. No momento, o projeto é apenas um modelo do futuro protótipo, testado pela primeira vez em um ambiente fora dos laboratórios. Mas a verdadeira ambição é permitir que esse habitat participe de missões à Lua até 2030. É um modelo semifuncional. Obviamente, não podemos ir à Lua com esse tipo de equipamento, pois não funcionaria. Mas ele nos permite testar diferentes coisas. Podemos testar alguns dos subsistemas em termos de gerenciamento de energia e sistemas de suporte à vida. O habitat chamado Eurohub foi projetado para caber dentro de um foguete e pousar sozinho, sem ninguém a bordo. O diretor da Spartan Space, Peter Weiss, afirma que o módulo poderia ser usado para missões futuras, da mesma forma que a SpaceX fornece um serviço de transporte para a NASA. Lançado em 24 de janeiro de 1984, o primeiro Macintosh vai completar 40 anos. O Museu de História da Computação, na Califórnia, exibe um dos primeiros computadores que foi responsável por abrir caminho para máquinas mais modernas. Os computadores conhecidos como Mac ganharam adeptos por sua facilidade de uso e sua interface gráfica, entre outras características. O Mac desempenhou um papel importante na transformação do computador pessoal de algo que exigia um pouco de conhecimento, ou seja, memorizar um monte de comandos que seriam usados, por exemplo, em um PC e IBM, em um ambiente gráfico no qual você poderia simplesmente apontar e clicar em diferentes coisas na tela e fazer seu trabalho dessa forma. O primeiro Macintosh foi um produto de luxo. Foi vendido em 24 de janeiro de 1984 nos Estados Unidos por mais de US$ 7 mil hoje, equivalente a mais de US$ 40 mil. Mas o preço caiu rapidamente para cerca de US$ 2 mil, o que o tornou mais acessível que o principal concorrente, o PC da IBM, que custava cerca de US$ 10 mil hoje. O The New York Times informou que a Apple esperava vender 250 mil Macintoshes em 1984. Estes números louváveis, em uma época em que os computadores ainda não haviam se democratizado, são 15 vezes mais modestos do que as vendas atuais de computadores Apple. Inicialmente, o Mac era voltado para usuários profissionais, ou seja, pessoas que trabalhavam com artes criativas, como escritores e artistas gráficos e assim por diante. E essa comunidade permaneceu muito bem com o Mac durante esse tempo. Mas o mercado do Mac aumentou drasticamente, sendo usado basicamente por todos. É muito popular entre os estudantes, por exemplo, e se tornou uma marca global poderosa por si só. As consultorias Gartner e IDC estimam que o grupo de Cupertino tenha vendido cerca de 22 milhões de Macs em 2023. Com entre 8% e 9% das vendas globais, a Apple está em quarto lugar depois da Lenovo, HP e Dell. Tão branco quanto a neve. Assim é o raro exemplar de pinguinguento, sem a plumagem bicolor habitual devido ao lecismo, que surpreendeu a equipe da marinha chilena na Antártida. A descoloração única do pinguim o torna diferente da preta e branca de sua espécie. A variação genética afeta parcial ou totalmente a coloração da pele, penas ou pelagem de um animal. Mas não o torna mais sensível ao sol, como o albinismo. O leucismo é o produto de um gene recessivo que parece ser hereditário e, em uma determinada porcentagem de milhares de pinguins, um indivíduo pode nascer com leucismo. Quando nos deparamos com esse espécime, a equipe ficou maravilhada com o encontro e quis tirar fotos rapidamente para guardar a lembrança. A espécie Pigocellis papua possui uma população de 774 mil indivíduos, considerada estável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Mas os cientistas estimam que a atividade humana pode ter impacto em sua saúde. Em 2022, a descoberta de uma colônia dos pinguins em uma área antártida mais ao sul do que o habitual preocupou os organismos de conservação quanto ao possível impacto das mudanças climáticas. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.